Olá, tudo bem? Eu sou o arquiteto e designer Fabrício Ronca e estou hoje aqui na BIMAG para apresentar para vocês as minhas peças que eu criei em parceria com a Móveis James. Bom, a primeira peça é essa aqui, a poltrona Hera. É uma peça bem diferente, ela tem um desenho bem arrojado e ao mesmo tempo uma marcenaria brasileira de vanguarda. Ela tem um destaque bem interessante que os gomos atrás aqui do incosto, né? Eles são bem aconchegantes, a gente criou uma concha ali que abraça realmente na hora do sentar. E tem um punho também na peça para você apoiar o braço, que ficou bem anatômico, uma ergonomia muito boa. Dentro dessa coleção nós criamos o carro Bar Corano, que é uma peça minimalista, bem arrojada, onde a gente tem dois tampos chanfrados. A gente tem uma bandeja também na peça, que ela é rebaixada, com uma palhinha cestavada e um vidro para apoiar taças, copos. Essa peça é híbrida, porque ela tem três tipos de acabamento, que é a madeira, o couro e o metal. Outra peça bem interessante que a gente criou foi o Recamier Pali. Ele tem uma concha que abraça o estofado, uma concha que é madeira revestida com palha também. E tem um rodapé recuado, onde dá um efeito muito inusitado de balanço à peça. Essa é uma peça que vai ser uma coleção completa, que vai ter poltronas, sofás, mesas e muitas outras. E tem um rodapé recuado, que vai ter poltronas, sofás, mesas e muitas outras. E tem um rodapé recuado, que vai ter poltronas, sofás, mesas e muitas outras.